Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal, gente! Tô com essa cara de derrotada, porque tá calor, não tô a fim de gravar vídeo toda maquiada, com a maquiagem toda derretendo aqui, né? Porque o Rio de Janeiro tá tenso, né? Ontem mesmo maquiei, aí na live, tava fazendo live lá no Instagram, a pessoa, caramba, vai, pra que você se maquiou? Tava assim, ó, maquiagem toda derretida, parecia que tava com duas caras, então por isso que não tô fazendo make, né, pra gravar vídeo. E é isso, gente, esse vídeo é de comprinha, coisa que vocês amam de paixão, né? Eu fiz umas comprinhas pra cozinha, que tá super bacana, tá muito fofinha, gente, depois eu vou mostrar tudo no devido lugar, vocês vão ver, eu vou fazer um tourzinho como vai ficar, tá, gente? É isso, gente, a gente começa esse vídeo, deixa o seu like, é muito importante, inscreve aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, vem fazer passar pra mim, tá crescendo cada dia a mais, estamos aí rumo a 200k, né, mesmo? Também releve as crianças aqui, vão ficar fazendo barulho, que eles tão papando agora, né, gente? E aqui eu gravo, gente, tá incômodo só, né? Quer dar oi, pessoal? Quer dar oi? Se inscreve no canal da mamãe! Quer dar oi na mamãe? Isso, deixa o like! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, agora pro papá! E aí, você também me segue no TikTok, no canal e no Instagram, porque eu tô, gente, por 24, 48, eu tô por outros aplicativos, esse aqui também quer dar oi. Fala oi pro pessoal! Fala oi, pessoal! Não, aqui, mamãe, aqui, ó! Já viu o dedo! Ai, ele quer mostrar o brinquedo que ele também comprou pro David, né, que ele já quebrou, era pro David e ele quebrou, né? Né mesmo? Aí comprei a caixinha que eles pediram, né? E o pop-it. Tá bom, tá bom, meu amor! E é isso, gente, roda a vinheta e bora pro vídeo. Então, meu povo, ainda ficou faltando a parte da cortina, porque eu achei que eu tinha pedido e eu não pedi, gente. Então, vamos mostrar aqui as coisas que eu comprei. E rosa, né? O PS falou, nossa, eu vou botar esse como todinho de roda. Boa mesmo! E o gosto do gosto, você não gostou só, né? Esses paninhos aqui, eles eram bem simples, ó, vocês estão vendo? Ele é bem fininho. Mas até que eu gostei, ó, eu comprei todos desse negócio aqui. Eu não sei pra que, aonde eu boto isso aqui, pra falar a verdade. Não faço a mínima ideia. Mas eu vou mostrando pra vocês aqui os lugares. Aqui também esse, ó, é igual, mesmo tamanho, né? Também tem esse aqui, que esse aqui eu acho que é o do botijão de gás, né, gente? Ó, do botijão de gás. Deixa eu ver. Também comprei o de sacolinha, porque a sacola daqui dessa casa tava tudo fora do lugar. Então, ó, esse aqui é bom pra botar essa colinha, ó. Também comprei... Eu comprei o conjunto dele, né, gente? Esse aqui pra botar, ó, ali naquela parte do... Da pia, pra tampar a pia. Só que eu achei que ficou pequeno. Vocês acreditam? Não vai tampar tudo. Porém, vai ser esse mesmo. Entendeu? Ó, vai ser esse mesmo. A não ser que eu compre aquele cozinha grandão e faça de cortininha ali, né? Que o da cortina é maior. Mas eu vou botar ali pra ver como é que vai ficar aí depois. E é isso. Mas eu achei que tá pequeno. E essa parte ali, que tá tampado as coisas ali de baixo, tá uma bagunça, né? E também comprei a da água. A da água. Ó, gente, eu achei isso aqui tão fofinho, gente. Vocês têm noção? É a coisa mais fofa. E esse aqui também, nem lembro se tinha, nem sabia que eu tinha pego. Acho que veio no kit, né? Porque eu comprei o kit, que veio umas coisas. E também comprei uns separados também, que não tinha no kit. Aí veio esse aqui, ó, pra me cozinhar agora, ó. Eu não, né? Porque eu peço que cozinha nessa casa, né? Vem, amor. E fica aí no cozinhão, gente. Sacou, gente. Mas ficou bonitinho, amor. Esse aqui é o do fogão, ó. Ó, o do fogão. É assim, ó. Eu achei ele bem grande, eu acho, né, amor? Vai até lá embaixo do fogão, não é isso? Não, ele fica lateral, amor. É assim no fogão, ó. Não, tava assim, ó. Espera aí, tá. Deixa eu botar, deixa eu botar. Espera aí, deixa eu botar. Ah, não sei também, né? Tanto faz também, né? Dá tudo mesmo, né, gente? Eu tô tentando passar, né? Mas não é cozinhar toda rosa. Vai, tá toda rosa. Também tem esse negocinho aqui, ó. Não sei pra que serve. Mas veio no kit. E esse último aqui agora, gente. Esse aqui é o... Liquidificador. Ah, esse é do liquidificador, gente. Ah, eu achei uma super rápido. Gente, vai ficar uma gracinha. O que eu vou fazer agora? Eu vou encerrar aqui com vocês. E vou botando as coisinhas num lugar ali. E vocês me acompanhem aí. Apesar que ele tá na louça. É, eu vou arrumar aqui. Daqui a pouco a gente volta, né, mesmo? Voltei, meus amores. Pra mostrar pra vocês como é que ficou minha cozinha. A resenha só faltou a cozinha. Vai ficar a coisa mais fofinha do mundo. Voltei, ó. Vou levantar como fazer um rambo. Só que não. Vou mostrar aqui como ficou aqui primeiro. Olha, gente. Como ficou bonitinho. Vocês lembram? Erra o cartão ali, né? Faltou o daqui também que eu vou comprar o daqui. Aí coloquei o negócio ali pendurado. Porque eu não tinha outro lugar no momento. Tá faltando uma janela aqui? Tá faltando, né, gente? Porque quebrou. Vocês lembram do vídeo? Até hoje a gente não comprou. Vergonha na cara. Mas a gente vai comprar essa semana. Aí eu botei o fogão aqui, ó. Assim. A parte do... A botija de gás. A botija. Aliás, olha aqui eu falei que ficou curtinho, tá vendo? Mas tá bom. Tampou, né, gente? Tampou bem. E o negócio dali. E botei o negocinho aqui. Pra ficar bonitinho. E é isso, gente. Vocês gostaram? Aí vai faltar só a cortina. E o armarinho que eu vou colocar de tempero. É, e o negocinho que eu vou botar no armário ali. Ele vai botar temperos. Acho que foi como se eu cozinhasse alguma coisa, né? Tô falando que foi como se eu fosse a dona da cozinha. Na real, a cozinha é minha, né, gente? Ele vai botar isso aqui, ó. Pra cozinhar pra mim. Tá, gente? Espero muito que tenham gostado do vídeo. Um grande beijo pra todos vocês. Se você quiser deixar seu like, se inscrever no canal, tá bom? Ah, deixa eu mostrar aqui pra aproveitar, ó. Que eu ganhei uma cesta básica. Hoje eu mostrei. Já mostrou? Não. E ó, acabou de chegar. Pera aí. Já chegou aqui, ó. Pega aquele, mas eu sou melhor de lá, né, gente? Ganhei uma cesta enorme, gente. Olha isso aqui. Olha quanta coisa. Veio leite. Veio coisa de limpeza também, ó. Nossa, enorme, enorme, enorme. Muito, muito agradecer a Tamiz, que mandou esse presentão aí pra nós. Pra ter uma boca de novo. Um beijo, Tamiz. Um abraço bem apertado. Muito obrigada pela cesta básica, tá? E é isso, gente. Vou finalizar agora o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E beijo. Fui!